A caixinha aqui, caixinha 30x20, a caixinha pra colocar a máquina de cortar cabelo pra minha tia Aqui é a frente da caixinha, vamos lá galera do Youtube, vamos lixar e pronto, vamos desembrar Você já ia cortar alguma coisa? Não, não pô, tá excelente, tô dizendo, tô dizendo pro Youtube que era 30x20 ó, mas não deu 20 ó, ó, mas deu 19 ó Não pô, mas isso aqui eu não cortei não, isso aqui não foi cortado não, olha aqui, olha aqui ó, original, original E foi? Aqui, então foi, essa largura aqui não Ah não, foi aqui que eu mandei cortar 20, que não era 20, o leso fui eu, que tem que dar o desconto da... Vou com 15 agora, ah é, é, que eu tento dar aqui essas duas bichinhas aqui É, aí deixa eu colocar aqui as duas laterais Pera amor, tem cola branca aí? Agora vamos registrar aqui as medidas Então são a caixinha, duas peças, 19x30 A parte de baixo, a parte de cima Aqui são as duas laterais Minha avó dizia, quem não tem cachorro, caça com gato Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto